BULA! Eu não vou deixar você acabar com a humanidade! Lembra a comunidade dos Trolls! Mas você já sabe disso! Eu sempre a destruirei! Não! Não! A luz de Merlin nunca estará sobre o seu comando! A luz do dia! É dos Trolls! Tudo bem! A luz do dia! E você acha que os Trolls são muito fortes? Eu destruo eles sem o mínimo de esforço! Mas você é um, seu idiota! Ué! Sai dessa água, seu covarde! Pare de correr! Nunca! Eu nunca me renderei! Diante das trevas do mal! Ah! 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 Eu sempre preciso da luz, Bula! Essa é a minha diferença! Entre eu e você! Entre o bem e o mal! E isso nunca será substituído! Mesmo que qualquer coisa aconteça! Ah! 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 NÃO FUJA SEU COVARDE! SUTTING BLADES IN SCRABBYS! Como pode? Você já sabia desde o começo dessa luta, eu sempre ganharei Você pode ter ganhado de mim Mais um amuleto O amuleto vai escolher o novo caçador Se eu ganhei de você, eu vou conseguir Ganhar de outra pessoa que tem esse mesmo amuleto Ele vai me derrotar Ele vai derrotar o seu mestre Porque a luz do dia Está sobre o nosso comando! Ele vai derrotar o seu mestre Ele vai derrotar o seu mestre Vou pegar isso aqui Tá, beleza Tô com tudo aqui na mão Vou ajeitar as coisas aqui Nossa, essa casa tá uma bagunça Tá aqui Essas frutas aqui Beleza Onde é que tá minha faca? Ah, aqui Beleza Boa Tá, cortei aqui os frangos Vou botar aqui na geladeira Pra minha mãe Tá, beleza Ah Agora eu vou ter que Nossa, olha isso aqui Quem deixou a TV ligada? Nossa, tá dando uns programas Bem bizarros ultimamente Tá bom, vai Ai, ai Ah Beleza Ah Agora eu vou levar lá Café da manhã Pra minha mãe Lalalá Trabalhei muito Vou dormir até a tarde Ah, tá bom Vou deixar ela dormir até a tarde Ah Tá na hora de ir pra escola Mano Já são oito horas Nossa senhora Já são oito horas Tô muito atrasado pra aula Vic, vamo rápido A gente tá muito atrasado Pega essa bicicleta e sai correndo Vamo Vamo aqui pelo parque Que é cinco minutos mais rápido Bora Vamo, vamo, vamo Vamo rápido Caraca, velho Nossa senhora Que susto Achei que não ia dar tempo de chegar na... Eu acho que vai, né? Ah, pelo parque deve dar, vai? Ah, deve... É, deve dar Nossa, isso aqui é... É muito mais rápido do que pelo caminho normal Ah Ai, eu caí aqui Nossa, que do... Caiu onde? Caiu onde? Minha perna aqui doendo, velho Ah Ah Ah, sorry O que que é esse monte de... De pedra quebrada aqui? Eu não sei Você escutou isso também, Randall? Eu sim, cara, mas... Olha, 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 olha Tá chamando meu nome, Randall O que que é isso? Mas que desgraça é essa? O que que é isso? Olha isso, Randall Parece um amuleto, sei lá, um relógio Parece uma espécie de talismã sagrado Aqueles... Olha só as escrituras que tem nele Olha só que louco Verdade, mano Ele meio que brilha e tem os detalhes vermelhos e dourados Aham Pega ele aí, ó Pra... Porque ele tá chamando seu nome, né? Vai que só contigo funciona Então vamo lá pra escola rápido Vamo, 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 vamo pra aula, vamo pra aula, vamo pra aula Vamo pra aula, vamo pra aula Antes que acabe nosso tempo Caraca Nossa, aí, eu tenho muito que ver pra que que serve esse negócio, cara O negócio chamou meu nome Sim, mas quando chegar em casa a gente vê o que que é isso, beleza? É por aqui, é por aqui É por aqui É por aqui É, eu sou louco Lembra que fechou em 2012 isso aí? É, 2012 Um monte de tigre save Ah, beleza Mas, ô, 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 Rando Eu tava pensando, cara E tipo, a nossa... A minha vida, ao menos Não sei a sua Mas a minha vida, ela tá muito chata, cara É sempre a mesma coisa Eu... Eu vou pra escola Volto pra casa Cuido das coisas lá em casa Da minha mãe E aí? Faz a tarefa Faz a tarefa E nada acontece É, é, mais ou menos isso Minha vida também, cara Mas... Fazer o que... Eu queria um pouco mais de aventura, sabe? Fazer alguma coisa Que mudasse tudo Não sei, cara Eu queria fazer alguma coisa Que realmente valesse a pena Além de estudar E ir pra casa, sabe? Sei, sei Também, cara Mas fazer o que, né? Vamos continuar estudando Que é o melhor que a gente tem Pra fazer hoje, né? Ah, o Rando tá escutando o sinal, Rando Já tá tocando, vambora Eu tenho aula de... História História, história, história E aí, cara, tudo bem? Porque você não tá na aula ainda E aí, ô... Clebinho das galera Ô, Dex, seu vagabundo Vai pra aula Vai, 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 vem Por... Licença, professor E aí, moleque Que que vocês tão fazendo aí, moleque? Ah, professor A gente... A gente chegou atrasado porque... O que a gente pode falar? O pneu do... O pneu do... O que você furou? O pneu do... Do busão furou, professor Mas você não veio de bicicleta? Não, a gente veio de ônibus dessa vez Porque a gente queria ser mais aventureiro A gente queria explorar coisas novas Sim, professor Ah... Vocês acham que me engana, né? Não, professor, eu juro Eu juro que é verdade, professor É, a gente jura A gente jura Ah, então tá bom Senta lá Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Obrigado, professor Eu juro que nunca mais vai acontecer, tá bom? Não faça juramentos que não consigam cumprir Mas vamos para a aula Bem, então Como vocês sabem, né? Quem descobriu o Brasil Foi o Pedro Álvares Cabral E blá 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 Fala, fala, fala Tô pesgando com super moleto, véi Achou alguma coisa? Por enquanto eu só encontrei um brinquedo Que é de criança Bebê Bem bebê Deixa eu continuar pesquisando aqui Tá bom Eu sinto que ele tem alguma coisa, sabe? Algum Ele tem alguma energia Sei lá Eu queria muito saber Pesquisa Pesquisa alguma coisa sobre vocabulário Alguma coisa sobre dialeto Dialeto grego Pesquisa Vê se você acha alguma coisa Não dá Vou pesquisar aqui Vê se tem wi-fi Ah, random Eu não acho nada, cara Ô, Brick Oi, professor Então, o que você acha Sobre o descobrimento do Brasil aí? O que você acha? Qual das duas opções é a melhor? É Aqui o Brasil vence, professor Ai, ainda bem que tocou Vambora Não, vai embora Vai embora Você acha que escapa de mim, né, moleque? Tchau, professor Tchau, professor Tchau Tchau Ah Random Na moral A gente tem que saber o que tá acontecendo com esse amuleto, cara Ele brilha, ele para Ele faz uns negócios muito loucos Ele faz uns barulhos, random É verdade Então vamos pra casa e a gente pesquisa no direito mais lá em casa Porque lá tem wi-fi, é bom Vamo lá Vamo lá então Ah, chegamos finalmente, random Valeu, mano Pois é, cara Bate aí Bate aí, bate aí Boa Tá Qualquer coisa eu te aviso sobre o amuleto, beleza? Tudo bem, tudo bem Eu também vou te avisar porque eu também vou precisar sobre um amuleto aí, tudo bem? Beleza, valeu Então é isso, falou Eu realmente acho que esse amuleto tem alguma coisa de especial Ah, não sei Eu tenho que fazer algumas historias nele e tudo mais Ah, tá brilhando Como assim? Mas que bosta é essa? Ah Peraí Eu vou aqui pra fora Aqui fora parece ser mais seguro mexer nisso aqui Ah Nossa Olha essa mena Uma mensagem Pela glória de Merlin A luz do dia está sobre o meu comando? Nossa Eu tô voando Meu Deus, cara O que que aconteceu comigo?